Jacó Pique Bittencourt, mais conhecido como Jacó do Bandolim, nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro de 1918. Na rua Joaquim Silvana Lapa, Jacó acostumava ouvir um som de um violino pela janela, que era tocado por um vizinho francês deficiente visual. O pequeno ficava maravilhado com o som do instrumento. A sua mãe, vendo sua admiração, presenteou o filho com o violino. Aos 12 anos, Jacó ganha o seu primeiro instrumento. No aprendizado, o garoto teve dificuldades em usar o acorde. Para facilitar, ele usava grampos de cabelos para tocar. Essa prática acabou arrebentando as cordas do violino. Uma amiga da família notou que o garoto queria mesmo era tocar bandolim. Com o tempo, ganhou o instrumento. Muito dedicado, o garoto foi praticando. Os seus dedos ficaram todos arrebentados. E sem professor, Jacó aprendeu a tocar. Nos anos 30, ele escutou o primeiro choro, som que lhe tocou profundamente. O jovem que saía pouco de casa, tocava divinamente bem. Ainda nos anos 30, o seu talento foi notado e ele se apresentou pela primeira vez em uma estação de rádio. No início de sua carreira radiofônica, foi o primeiro colocado no programa dos novos na Rádio Guanabara. Diante do sucesso, ele foi contratado pela emissora. Conheceu outros músicos e fez o acompanhamento dos principais artistas da época. Seu grupo passou a ser conhecido por Jacó e sua gente. Jacó participou das principais emissoras de rádio. Chegou a tocar várias vezes em um único dia. Fez um enorme sucesso com o programa Jacó do Bandolim e seus discos de ouro. No início dos anos 40, gravou com a Taufo Alves. E em 1947, grava seu primeiro disco como solista. Em sua brilhante carreira, Jacó do Bandolim gravou mais de 50 discos de 78 rotações, mais de 10 LPs. Participou de coletâneas e de diversos discos de outros artistas. Os seus discos foram relançados em outros países. O artista premiado fez um grande sucesso e se tornou imortal. No dia 13 de agosto de 1970, em 1969, ao voltar de um encontro com Pixinguinha, Jacó do Bandolim teve um infarto fulminante e faleceu aos 51 anos. E aí E aí Obrigado.